E Megícola finalmente aparece. Quem serão as próximas vítimas que ela vai fazer nesse arco de Black Clover? Black Clover, capítulo 297. E aí, galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Black Clover, capítulo 297. Primeiramente, capítulo aqui embaixo, caso você não tenha lido ainda. E também temos o Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre Black Clover, beleza? E bom, gente, que capítulo! Finalmente, vimos a Megícola e ela parece que é mulher mesmo. É até que uma loli fofinha. E bom, a capa colorida que nós temos ali no início de Black Clover com a maravilhosa Noelle. Ah, Noelle, você está... linda. E bom, o capítulo vai começar com a Vânica tomando o sufoco ali da Noelle. A gente vê que a Noelle agora, ela já está, tipo, mano, super mais forte que a Vânica. A Vânica não está aguentando nenhum peido na real. Embora a Noelle veja ali uma dificuldade aqui e outra ali. E vai dando uns golpes nela, a gente vê que no final a Noelle acaba atingindo a Vânica de todas as formas. E bom, a Vânica está super animada falando... Nossa, você é a melhor, Noelle Chan! E bom, olha só que detalhe, né? A maldição da Vânica, ela é tão forte que mesmo a água purificadora que a Noelle utiliza, né? Porque se você vê até no começo do capítulo, na capa colorida, falando sobre o poder da Noelle, que pode purificar tudo, não sei o quê. Tem muita conexão da água ser uma coisa que sempre é usada como purificação. Basta ver o pessoal que benze, né? Utiliza normalmente água, né? E a mesma coisa com a Noelle. Como essa maldição, ela é tão forte que depois que a Noelle enfia a espada em cima da Vânica, mesmo depois de ter sido dilacerada pela Noelle, a gente vê que aquela espada vai se desfazendo muito por conta dos poderes da Vânica que vai partir pra cima da Noelle. E enquanto a Vânica comemora falando Noelle Chan, Noelle Chan, Noelle Chan, Noelle vai lá batendo nela de todo jeito, né? Bate aí, dá chute, dá espadada, dá soco, tudo que você imaginar, a Noelle bateu na bichinha. Só que a bichinha parece o Dante, tá ligado? Quanto mais apanha, parece que gosta. E aí numa cena maravilhosa, ela fuzila a Vânica, deixa aí a espadona aqui assim apontada, ó, acabou Vânica, você perdeu. E a Vânica parece ter perdido parte dos seus poderes, ou pelo menos ter esgotado parte da sua mana, porque ela já não consegue manter a mesma forma que ela tava, depois também de apanhar pra caramba da Noelle. Ela começa a falar que agora ela é meio que amiga da Noelle. Seria isso que a gente tem uma amizade, e agora nós somos rivais, e aí nós vamos lutar uma contra a outra, e agora nesse momento é o momento que eu fico mais forte, e aí nós nos tornamos rivais, não sei o quê. Pô, uma loucura dessas, coisa de gente retardada, é quando a Noelle fala, não, isso não vai acontecer, e você vai ter o seu fim agora. Até porque a Noelle nunca teria amizade com uma pessoa que só pensa em si mesma e não pensa nas outras pessoas. Não tem como ela ter amizade com uma pessoa dessa. E aí legal é que a Noelle vai realmente matar a Vânica. Legal disso que eu digo é porque, mesmo que a Vânica ainda não tenha morrido, é legal que o Tabata tá usando os personagens pra finalmente matar os seus inimigos, tá ligado? Então a gente viu ali a luta com o Asta contra o Mars, embora o Mars não tava muito são naquela época, logo nos primeiros arcos de Black Clover, mas eu particularmente gosto quando, pelo menos, os protagonistas vão lá e, ó, dilaceram os inimigos. Tanto que se o Jack matou o Dante, cara, nota 10, velho, mataram os caras que eram do mal mesmo, o cara do mal, 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 mal mesmo. Eles não têm um pingo de bondade ali. E isso é uma das coisas que eu sinto falta, por exemplo, em obras que normalmente isso não acontece, né? Tipo, o personagem principal, ele não mata o vilão. Tirando se for Juju dos Caissanos. Só que aí começa a aparecer a rainha das maldições, ela começa a se materializar, e aí ela fala, nossa, você é mesmo interessante, Vânica. E sim, Megícola está saindo dos poros da Vânica. E ela diz que havia uma razão pra ela não ter deixado a Vânica. E aí, Megícola explica o seguinte, que nem Lucífero estava ciente disso, disso que a Megícola tramou o que ela fez. E bom, com três almas de três pessoas que possuam um grande poder mágico, que sejam do mesmo sexo, que sejam magos, né? Ou seja, magos fortes que foram amaldiçoados. Usando a alma desses caras, ou dessas mulheres, ela pode criar o seu próprio advento e vir para o mundo humano. Muito da hora, velho. Megícola, realmente... Por isso que eu falei, sempre pra mim foi, tipo, acho que o melhor dos Capitãos que apareceu até o momento, assim, tipo, o mais sagaz, talvez até o mais inteligente, não sei como é que é o do Xenon. Então, até então, Megícola, pra mim, é o mais interessante, assim, que mais me causo curiosidade em Black Clover. E aí, as rosas da Charlotte vão sendo detonadas, ou seja, aquele começo de capítulo onde a Vânica, mesmo sendo perfurada pela Noelle, começa a desfazer a espada, é porque a Megícola, quando está em sua forma completa, a maldição é simplesmente overpowered, mas é, tipo, sem limites. E aí, a Megícola aparece, ela ainda não está completa, e a forma dela é simplesmente incrível. Eu gosto como estava, desenha todos eles. Me lembrou um pouquinho dos elfos por causa dessa marquinha aqui no rosto, tá ligado? Mas ela parece uma menina, né? Uma loli, praticamente. E aí, muitos vão dizer, tipo, ah, mas a voz no anime parece de homem. Gente, eu acho que é a mesma coisa do Libby. O Libby não tem a mesma voz quando ele aparece naquele meio que mundo dos sonhos, vamos falar assim, do Asta. Vamos chamar ele de mundo dos sonhos? Quando o Libby aparece pelas primeiras vezes. Quando a gente vê a voz dele de verdade, é a voz de um cara, sei lá, da idade do Asta mesmo. Então eu acho que naquela forma mesmo não mostra a voz real. Então, sei lá, dá pra enganar, entendeu? E bom, a Megícola diz que pra ela sair por completo, a Vânica e a Loro Pética tem que morrer. Por quê? Porque são três almas que ela tá possuindo, né? Ela já tem a da Vânica, já sempre teve, que nem por isso precisou amaldiçoar a Vânica, nem nada. Tem a da Asier, que morreu, e tem a da Loro Pética e é só matar a Loro Pética e acabou. E como a Vânica e a Megícola elas parecem ter ali uma certa similaridade, elas são um pouco parecidas, eu acredito que é por isso que a Megícola sentiu simpatia pela Vânica. Porque se você for ver nesse final, ao invés dela simplesmente falar assim, não, deixa eu matar logo a Vânica, acaba logo de vez com ela, ou então, acaba logo de vez com a Loro Pética, ela fala que ela ainda vai dar um desafio final pra Noelle pra depois completar o seu objetivo. ou seja, ela também é sádica assim como a Vânica. Ela transforma por completo ali a Loro Pética e aí, putz grila, aí eu quero ver, o pau vai comer. E bom gente, o que foi esse capítulo? Cara, eu curti pra caramba do design da Megícola, a gente vê que também a Vânica também é uma pessoa muito poderosa pra poder ter feito até o contrato com a própria Megícola. E abro um parênteses aqui pro que o Lê ou a Lê, eu não sei, ele tá lá no Discord, ou ela, chegou a comentar que talvez o contrato com esses demônios superiores como o Lucífero, a Megícola, ou talvez seja distinto entre eles, que comentou que talvez os contratos deles fossem feitos com a alma, não fosse feito mais ou menos como o Asta fez, tá ligado? Ou então como o Nart fez, aquele ritual todo, talvez seja um ritual um tanto quanto diferente. Isso é uma possibilidade, não sei se pode ser, mas eu achei interessante. E outra coisa que eu também queria comentar é sobre a possível morte da Loropética pra um Dini ficar com a Noelle. Ó gente, o Eros Amoral ele sempre comenta comigo, ele fala assim, não, a Loropética vai morrer e a Noelle vai ficar com o Dini. Faz muito sentido o que ele faz, eu não tenho como negar isso daí, tipo, a Loropética pode morrer, mas como até então Black Clover não teve nenhuma morte nem nada do tipo, fica difícil eu imaginar que a Loropética realmente vai morrer e aí a Loropética vai ter que ficar com a Noelle. Eu confesso que se isso acontecer, eu vou ficar bem chateado porque eu gosto da personagem da Loropética, mas eu gostaria bastante que acontecesse pra gente ter um senso mais de peso assim como foi quando o Yami ele foi levado pelo Dante. Eu lembro que eu comecei a ler Black Clover, né, quando eu comecei a ler já tava na luta do Asta com... E eu lembro quando eu cheguei nessa parte eu falei, caraca velho, eu não achei que ia me surpreender dessa forma e o Yami ia ser levado pelo Zenon e pelo Dante, né, nem tanto pelo Dante porque o Dante tava acabado. Mas isso deixa a obra um pouco mais densa, um pouco mais profunda, um pouco mais triste, um pouco mais melancólica e esse drama ajuda muito pra gente falar assim, caraca velho, tem consequências nas coisas, tipo, os caras morreram. E pra mim, tanto faz se os mocinhos morrerem ou se os vilões morrerem. Se os vilões morrerem, melhor ainda, porque dificilmente uma obra pega lá e mata o vilão de verdade. A não ser que ele seja um ser tipo o demônio, assim como o Asta venceu aquele Magin, entendeu? Tipo, quando é aquele demônio escroto e tudo mais. Mas eu gosto quando o personagem, tipo, mata um outro ali, um ser humano no meio do negócio. Tipo, um ser humano que é mau pra caramba. Tipo, a Vânica, tipo, o Dante, tipo, o Zenon. Que os caras são maus mesmo e, tipo, mano, tem que matar mesmo. E eu acredito que a Loro Pettica, ela ainda vai ficar viva, ainda tem esse sentimento, mas pode ser que mesmo ela ficando viva, vamos falar assim, que a Undine acabe ficando com a Noelle ou, sei lá, se divida em duas partes. O Tabata invente alguma coisa que pode dividir e aí a Undine fica com as duas. Sei lá, mano. E como a Megícola, pra ela aparecer totalmente, ela precisa da morte dessas duas pessoas, eu fico pensando se não tem alguma outra forma que o Morris vai fazer pra liberar todos os outros. Lembrando que se a Megícola detonou todas as rosas ali da Charlotte, que era o que tava ajudando a Charlotte na batalha, significa que ela é muito, mas muito, mais forte do que nós pensamos. Sendo assim, talvez ela seja, sei lá, a terceira do mundo submundo. O que vocês acham? Talvez não a mais forte, mas uma das mais sarcásticas e inteligentes. É isso que eu gosto nos personagens dos vilões, quando eles mostram uma certa inteligência e não só poderes absurdos, né? Gostaria de saber muito o que vocês acharam também desse capítulo, o que vocês acham que vai acontecer. Vocês gostaram da Megícola? Não gostaram? O que vocês acharam? Eu sei que o capítulo é incrível, essa saga, ela tá incrível. E até então, tô curtindo pra caramba. E bom, galera, acho que era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu deslike, compartilhou, comentou, mano, o Joe tá vazando, até uma próxima. Um beijo no coração, fui, valeu. Uh! E aí E aí E aí E aí